Todos nós um dia, em nossas caminhadas, já nos deparamos com uma cerca. Às vezes não gostamos delas, mas as cercas são para proteger, para evitar que as pessoas se machuquem, para evitar o perigo. Você sabia que a lei de Deus é também uma cerca de proteção que Deus coloca ao redor de seus filhos? Em cada mandamento há uma bênção reservada para nós. Por detrás de cada não de Deus há uma proteção para a nossa vida, para o nosso patrimônio e para a nossa família. Algumas pessoas acham que a lei de Deus até foi abolida. Se não toda a lei, falam que o sábado foi abolido. Mas Tiago 2,10 ensina que quebrando um mandamento quebramos toda a lei. E nós não encontramos nenhum texto do Novo Testamento que venha falar que a lei perdeu o seu propósito. A lei moral de Deus, a lei dos dez mandamentos, é a base do seu governo. Também será usada como norma no dia do juízo. Hoje vamos aprender mais desse assunto aqui no programa Bíblia Fácil. A lei moral de Deus, a lei moral de Deus, é a base do seu governo. Olá, queridos amigos da Novo Tempo. Chegou o momento do nosso estudo. Quando nós estamos aqui reunidos com dez amigos angolanos e com você, que está aí em casa, numa igreja, num pequeno grupo, num quintal de esperança, tanto aqui em Angola quanto no Brasil, para esse momento especial de estudarmos a Palavra de Deus. Estamos na última temporada do programa Bíblia Fácil em Sinos de Jesus. E a partir de agosto, você acompanha a nossa nova temporada que vai falar a respeito do santuário. E nós temos lindas novidades para apresentar para você. Inclusive, um DVD que nós gravamos em Israel e vai ser apresentado para você em breve, para você poder ter também aí na sua casa. Nós queremos convidar você para se juntar a nós nesse grupo de estudo. Você que está no Brasil, você pode ligar para o nosso telefone e pedir esse estudo em Sinos de Jesus. O nosso telefone é 012-2127-3121. Se preferir, acesse nosso site na internet, novotempo.com.br Nós vamos enviar esse material para a sua casa através dos correios. Para você que está aqui em Angola, você querido amigo, amiga angolano, você quer estudar a Bíblia com a gente? Você pode fazer esse curso em Sinos de Jesus através do WhatsApp. Eu vou dar para você o número. Você deve salvar na lista de contatos do seu telefone o número mais 5561-983-260-192. Salve esse número na sua lista de contatos. A sugestão é que você coloque aí Bíblia Fácil. E então manda para esse número a seguinte mensagem. Estudo Bíblico. E quando você mandar essa mensagem, você vai começar a receber as perguntas desse curso bíblico. E você vai poder estudar a Bíblia através do WhatsApp. Se você tiver acesso à internet e quiser fazer esse curso online, você então vai acessar novotempo.com.br Nesse site, você vai ter esse curso online e vai descobrir outras formas de ter acesso a esse material. Então, o oferecimento está feito. E vamos nos unir no estudo da Palavra de Deus para que nós nos preparemos para a volta do Senhor Jesus. Estamos aqui na cidade... Posso chamar de cidade? Estou falando de cidade. Posso chamar de cidade do Bango, na província de Huila, com esses amigos que você já conhece, a cada semana para um novo tema. Hoje, vamos estudar o que Jesus ensinou sobre a lei. Chegamos ao décimo segundo tema da nossa série. Por isso, eu convido você a pegar a sua Bíblia e a se unir a esse grupo para juntos estudarmos. Mas antes, eu quero convidar você para nós fazermos uma oração pelo estudo. Vamos juntos orar pedindo a bênção de Deus? Nosso Pai querido, estamos reunidos mais uma vez para aprendermos mais a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito nos acompanhe e que nos faça compreender a Tua vontade para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se lembram do tema que nós estudamos na semana passada? O que Jesus ensinou sobre? O juízo. Estudamos já sobre a morte e semana passada foi sobre o juízo. Vocês estão lembrados que nós estudamos na Bíblia semana passada que quando o tribunal se estabelecer, qual vai ser a norma que Deus vai usar para julgar o ser humano? Estão lembrados qual vai ser a norma? A lei. Deus vai usar a lei de Deus como norma de juízo. Assim como hoje, quando alguém vai a júri, você tem lá o código penal, penal, né? É assim que chamamos também aqui? O código penal para julgar as pessoas, quando todo ser humano for a juízo, a lei de Deus é que será o instrumento usado. Aqui eu tenho uma foto do Monte Sinai. O Monte Sinai foi o local, aqui é uma foto da Península do Sinai, foi nesse local que Deus entregou a Moisés as duas tábuas contendo os mandamentos. Agora, preste atenção. A lei de Deus não foi escrita por Deus e ela surgiu no Monte Sinai. A lei de Deus sempre existiu. No Monte Sinai, ela foi transcrita, porque o povo havia passado quatro séculos na escravidão do Egito, o povo havia se esquecido das leis do Senhor. Então, Deus orientou Moisés a escrever em pedras para que o povo voltasse a ter esta mensagem, esta lei em seu coração. Então, a lei sempre existiu, mas ela foi escrita no Sinai em tábuas de pedra. O que é que Jesus ensinou sobre a lei? Em Mateus 5, 17 e 18, nós temos o primeiro verso. Mateus 5, 17 diz assim, Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque, em verdade, vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então, Jesus disse, Eu não vim revogar a lei, Eu vim cumprir a lei. E até que se passem os céus e a terra, ou seja, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei. Tudo vai se cumprir. Agora, quando Jesus faz alusão aqui à lei e aos profetas, Jesus está falando muito mais do que a lei dos dez mandamentos. Porque a expressão lei usada por Cristo aqui é a expressão Torá. E essa expressão Torá era uma aplicação aos cinco livros de Moisés, que nós chamamos também de Pentateuco. Então, lei é o Pentateuco. E os profetas são os demais livros que compõem o Antigo Testamento. Porque a Bíblia que Jesus tinha era o Antigo Testamento. Lembra que a gente estudou aqui que o último livro do Antigo Testamento a ser escrito, Malaquias, foi produzido 400 anos antes de Cristo? Então, a Bíblia de Jesus era o Antigo Testamento. E o Novo Testamento só começou a ser escrito décadas depois da morte de Jesus, que foi no ano 31. Então, Jesus não aboliu a lei. E por que não aboliu? Porque a lei é eterna, é a base do governo de Deus e será usada como norma no juízo divino. Deus não pode contrariar aquilo que Ele mesmo ensinou. Guardou Cristo a lei? João 15, 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Então, Cristo guardou os mandamentos e deu para nós um exemplo. Como a lei de Deus foi escrita? Como que a lei de Deus foi escrita e entregue para a humanidade? Êxodo 31, 18. E tendo acabado de falar com Ele no Monte Sinai, deu a Moisés as duas tábuas de testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Quais são as únicas vezes na Bíblia em que você tem o próprio Deus escrevendo? Você tem aqui quando Deus escreve com o seu dedo os dez mandamentos. Você tem lá no livro de Daniel, capítulo 5, quando Deus escreve na parede a sentença sobre o rei de Babilônia, né? Mene, Mene, Tekel, o Farsim. E você tem Cristo escrevendo no chão os pecados daqueles que acusavam a mulher surpreendida em adultério em João, capítulo 8. Então, são as três vezes que você tem o próprio Deus escrevendo. E quando Deus escreve sua lei, Ele escreve em duas tábuas de pedra. Aqui tem um outro simbolismo. A eternidade da lei. A lei sempre vai existir. É por isso que o salmista diz o seguinte, a lei do Senhor é perfeita. O testemunho do Senhor é fiel. Deixa eu perguntar pra você, o que é uma coisa perfeita? O que é uma coisa perfeita? É algo que não dá pra ser melhorado. Não tem defeito. É perfeito. Não pode ser melhorado. Assim é a lei de Deus. Agora, você vai encontrar por aí gente pregando e ensinando contra a lei de Deus. Agora, isso não faz a menor lógica se nós queremos ser cristãos bíblicos, se a Bíblia é o nosso manual, não faz nenhum sentido alguém pregar contra a lei. Então, a lei de Deus é a base do governo dele, a norma do juízo, foi escrita pelo próprio dedo de Deus, Jesus guardou essa lei e ele vai dizer assim também lá em João 14. Eu não sei se eu separei esse texto aqui. Não, não separei, mas em João 14, 15, Jesus vai dizer assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Não sei se é 14, 15 ou 15, 14. 14, 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, quando nós observamos a lei, esta é uma expressão do nosso amor a Deus. E mais uma vez eu volto naquele ponto, naquela tecla que eu já tenho batido com vocês aqui. A lei não salva ninguém. Nós não guardamos a lei para ser salvos. Nós somos salvos para guardar a lei. A obediência à lei, ela simplesmente demonstra que eu amo ao Senhor. É como uma mãe, né? Que diz para um filho, vai e faz isso. Quando o filho ama, ele obedece. Quando o filho é rebelde, ele desobedece. Então, a nossa obediência à lei é uma expressão do nosso amor a Deus. Então, Deus escreveu sua lei. Agora, a lei é a base de seu governo. O que Jesus ensinou sobre esta obediência? Eu já mencionei esse texto, João 14, 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E o verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, olha a importância da obediência ao Senhor nesse relacionamento. Por que a lei não pode ser mudada? Porque foi necessária a morte de Cristo. Porque ela não pode ser mudada. Se a lei pudesse ser mudada, Deus simplesmente poderia ter dito assim, bom, Adão e Eva pecaram, mas eu vou então ignorar o que eles fizeram e vou dar a vida eterna para eles. Não. Jesus teve que vir morrer porque a lei de Deus é imutável. E a lei ensina que quem peca tem que morrer, porque o salário do pecado é a morte. Nós só não precisamos morrer eternamente porque Jesus obedeceu a lei e pagou o preço da nossa transgressão. Se a lei de Deus não foi abolida, qual é a função da lei? E aqui eu quero falar com você que está nos assistindo em casa. O grande problema é que muitas pessoas não sabem a função da lei e ficam atribuindo ela, a ela, funções que não são bíblicas. Você vai entender agora qual é o papel da lei segundo a palavra de Deus. Primeiro aqui em Galatas 3, 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo a fim de que fôssemos justificados por fé. Nós somos justificados é pela fé. Mas qual é a função da lei? Nos levar a Cristo. E Paulo diz aqui que a lei nos serviu de aio. E eu expliquei outro dia para vocês de que aio era aquele servo da casa que pegava a criança e levava até a sinagoga, até a escola para ter aulas. Então, é aquele que pega e leva. Aí Paulo pega essa linguagem de uma função conhecida dos dias dele para dizer a lei nos pega e nos leva a Cristo. E quando ela faz isso? Quando ela mostra que você está em pecado. Então, se você quebrou o mandamento, a lei diz, olha, você está errado. Você quebrou o mandamento. Você precisa ir a Jesus. Jesus só pode purificar você. A lei não tem esse papel. E olha o que diz Paulo em Romanos 3.20 visto que ninguém será justificado diante dele, de Deus, por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ninguém vai ser justificado pela lei, mas qual é a função da lei? Dizer o que é pecado, porque em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, a lei diz para mim o que é certo e o que é errado. Essa é a função da lei. Mário. Pois, a questão prende-se mesmo com a lei. A lei é que nos leva ao arrependimento. O conhecimento da lei... A lei é o conhecimento. Ela traz o conhecimento de que você está em pecado ou não. Então, quando a lei diz assim, não matarás, aí aquele que mata, a lei diz para ele que ele está em pecado. É que nos leva ao arrependimento. Ela nos leva a Cristo. Quem produz o arrependimento é o Espírito Santo. O que é que desperta em nós aquele sentimento de pecado é o Espírito Santo? O Espírito Santo. Mas por quê? Para que isto aconteça, é indispensável que eu tenha o conhecimento da lei. Da lei. É verdade. só que a lei não produz o arrependimento. A lei só te dá informação se você está no caminho certo ou no caminho errado. Aí vem o Espírito Santo e te convence de que você está no caminho errado. Aí você é levado a Cristo. Então, essa é a dinâmica do conhecimento, do pecado, do arrependimento, da justificação. Certo? Avancemos então. Romano 7,7 Paulo diz Que diremos, pois, é a lei pecado de modo nenhum, mas eu não teria conhecido, aqui está Mário, eu não teria conhecido o pecado, se não por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, a função da lei é trazer informação, é dizer quem está em pecado e quem não está. Ok? Então, é um espelho, eu já usei essa ilustração na semana passada. A lei é um espelho, se você está em pecado, ela diz que você está, mas ela não tira você do pecado. Ela mostra a sujeira, mas ela não limpa. Então, a função da lei é esta, como um espelho, que nos mostra o erro, mas aí precisamos ir a Cristo para sermos perdoados. Mário? Pastor, aquela passagem que está em Romanos, eu não estou a lembrar, mas ao ver esta, do 7, em que diz que ele não quer pecar, mas acaba por pecar, fazer aquilo que ele não quer. Sim, é Romanos, capítulo 7. É o apóstolo Paulo falando da briga das duas naturezas. Esta é a contradição que existe dentro de cada um de nós. É verdade. Olha o que diz aqui, Romanos, capítulo 7, o texto que você menciona. deixa eu achar o verso aqui. 21. Então, o querer fazer o bem encontro a lei, a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros uma outra lei que guerreando contra a lei da minha mente me faz a prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. desentruado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele anteriormente vai dizer aqui, porque o bem que quero isso não faço, mas o mal que não quero isso faço. Então, Paulo está refletindo o que aqui em Romanos 7? O conflito das naturezas espirituais e carnais. A natureza carnal quer me levar ao pecado, a espiritual quer me afastar do pecado. Elas vão viver em constante atrito até que Jesus volte e tire de nós a natureza pecaminosa. Pastor, esta luta que nós fazemos enquanto seres viventes de pôr o pecado sempre debaixo dos nossos pés, quer dizer, nós nunca seremos vitoriosos até que Jesus venha, ou então até que morramos, porque enquanto isso não acontecer, esta guerra interior a desistir sempre do nosso seio. A guerra sempre existirá, só que a palavra de Deus nos ensina a crescer em santidade, crescer no caminho do Senhor. E qual é o nosso desafio como cristãos? É você alimentar sempre a natureza espiritual e deixar a natureza carnal sempre passar fome, porque quando vier o conflito, você não vai ceder na natureza carnal. Em qualquer tentação, vai vencer a natureza que estiver mais alimentada. Produminante. Exatamente. Então, o segredo na vida cristã é você alimentar a natureza espiritual e deixar a natureza carnal padecer de fome. E como você alimenta a natureza espiritual? Com as práticas cristãs. Leitura da Bíblia, oração, meditação, dando testemunho para as pessoas, certo? Estando na igreja, convivência cristã, isso tudo nos fortalece. São as práticas que Deus deixou em sua palavra para o crescimento espiritual. A carne é forte. A carne é. Esta é a justificação que muitos nós usamos, né? Mas a Bíblia diz que a carne é fraca. A carne é forte. Qual será a norma usada por Deus no juízo? Lemos esse texto semana passada, estão lembrados? Tiago 2, 10. Qualquer que guarda toda a lei, mas tropece em um só ponto, se dão a culpada de quantos? Todos. Eu falei da matemática divina, lembra? Sim. Quanto que é 10 menos 1? Zero. Porque quebrou um, quebrou todos. Porque aquele que disser não adulterarás, também ordenou, não matarás. Se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falar de tal maneira, de tal maneira procedei como aqueles que iam de ser julgados pela lei da liberdade. Que cortou o texto, né? Como aqueles que iam de ser julgados pela lei da liberdade. Nós seremos julgados pela lei de Deus. Agora, veja bem. A lei de Deus é comparada a uma corrente de 10 elos. Você, para partir uma corrente de 10 elos, quantos elos você precisa quebrar? Basta um. Basta um. Assim é a lei de Deus. Para você quebrar a lei, basta quebrar quantos mandamentos? Basta quebrar um. Agora, quando aceitamos a lei de Deus, nós estamos virando o rosto para o mundo e para aquilo que ele oferece. Então, eu tenho que me apegar à lei de Deus, tenho que crer que essa será a base do seu governo, norma do juízo, para entender o caminho que eu devo seguir, por onde eu devo seguir. Agora, a grande questão é que a lei de Deus hoje está debaixo de um forte ataque. Agora, esse ataque não é coisa nova. Ele já estava previsto na profecia. Abra sua Bíblia comigo, aqui no livro do profeta Daniel. Vamos olhar para esse texto. Daniel, capítulo 7. Olha o que disse o profeta Daniel a respeito da obra do chifre pequeno. Em Daniel, capítulo 7, há uma imagem de um chifre pequeno. Esse chifre pequeno representa um poder antagônico a Deus. Um poder que se levanta contra Deus. E o que faria esse chifre pequeno em Daniel 7, 25? Daniel 7, 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar o quê? O tempo e a lei. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. O chifre pequeno faria um ataque à lei de Deus. Quem é esse chifre pequeno? Aqui você tem, em Daniel, capítulo 7, o sonho sobre quatro animais. Olha aí o versículo 4. O primeiro animal era como o leão. Quem é o leão em Daniel, capítulo 7, verso 4? É o império de Babilônia. Verso 5. Continuei olhando, eis aqui um segundo animal, semelhante a um urso. Quem é o urso em Daniel 7? A medopérsia. Versículo 6. Depois disso, continuei olhando, eis aqui o outro, semelhante a um leopardo. Quem é o leopardo na profecia de Daniel 7? A Grécia. Versículo 7. Depois disso, continuei olhando, e nas minhas visões de noite, eis aqui um quarto animal terrível e espantoso, sobre modo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia pedaços, e pisava aos pés e os sobejava. Era diferente de todos os outros animais que apareceram antes deles. e tinha quantos chifres? Dez. Dez chifres. Eu não vou poder entrar em muitos detalhes do capítulo 7 de Daniel, mas eu vou explicar o seguinte. O leão é uma representação de Babilônia. O urso representa a medopérsia. O leopardo, a Grécia. E esse animal terrível e espantoso, Roma. Os quatro impérios que você tem na sequência histórica. Babilônia dominou o mundo do ano 605 antes de Cristo até o ano 539. A Medopérsia dominou de 539 até 331. A Grécia de 331 a 168 antes de Cristo. Roma de 168 antes de Cristo até 476 depois de Cristo. por isso Jesus Cristo nasceu, viveu e morreu sob a jurisdição do Império Romano. Então, esses quatro animais eles representam esses quatro reinos. Agora, quando chega no quarto animal diz que ele é um animal terrível e espantoso e ele tem dez chifres. O que representam esses dez chifres? representam as dez tribos bárbaras que vão minar a autoridade do Império Romano. Nós sabemos que a Babilônia perdeu o seu poder para a Medopérsia. Babilônia tinha Nabucodonosor aí veio a Medopérsia com Ciro. Nós sabemos que a Medopérsia perdeu o seu poder para a Grécia. A Grécia de Alexandre, Alexandre o Grande. Nós sabemos que Alexandre e a Grécia perderam seu poder para a Roma, a Roma dos Césares. Agora, quando nós chegamos no quinto século de nossa era, você tem Rômulo Augusto, que é o último imperador de Roma. E para quem é que Roma perde o poder? Qual império que derrotou o Império? Qual império derrotou o Império Romano? Nenhum. Roma não perdeu seu poder para outro Império. Roma foi minada em suas bases. porque as tribos bárbaras começaram a invadir a Itália a partir do ano 352 e quando foi no ano 476 as dez tribos bárbaras derrotaram o Império Romano e caiu Rômulo Augusto. Exatamente como está na profecia. Os dez chifres representam as dez tribos bárbaras. Agora, a profecia diz que dos dez chifres levantou-se no meio deles um chifre pequeno e arrancou três dos dez. Quem é esse chifre pequeno que se levantou no meio dessas tribos bárbaras e destruiu três delas? Nós vamos para o nosso intervalo e quando voltarmos vamos identificar esse chifre pequeno e a obra que ele faria contra a lei de Deus. Não saia daí, a gente volta em instância. Estamos de volta no programa Bíblia Fácil hoje aprendendo a respeito da lei de Deus. Vimos no primeiro bloco que em Daniel 7 você tem quatro animais um leão, um urso, um leopardo e um animal terrível e espantoso. Esses animais assim como na profecia animal simbolizam um rei ou reino. Eles representam respectivamente os quatro impérios que dominaram o mundo por vários séculos Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma. Mas quando chegamos em Roma Roma não vai perder o seu poderio para um outro império. Roma vai ser minado nas suas bases por dez tribos bárbaras que a partir do ano 352 começaram a invadir a Itália. Quem eram essas tribos bárbaras? Érolos, Vândalos, Ostrogodos, Suevos, Borgundos, Saxões. Essas dez tribos invadiram a Itália e provocaram a queda do Império Romano. Só que a profecia diz que no meio desses dez chifres do quarto animal que representavam essas dez tribos surgiria um chifre pequeno. e ele quando surgisse arrancaria três dos dez chifres. Quem é esse chifre pequeno na história? Nós identificamos esse chifre pequeno como sendo o papado. E o papado para se estabelecer ele vai arrancar três chifres que justamente eram os Érolos, os Vândalos e os Ostrogodos. Expulsas essas três tribos do território italiano, o papado podia se estabelecer porque das outras sete tribos todas aceitavam a supremacia do bispo de Roma mas essas três não por isso que o papado teve que expulsá-las e quando sai de cena a figura do imperador romano qual é a figura que vai aparecer? A figura do bispo de Roma tanto é que o bispo de Roma hoje chamado de Papa ele tem um dos títulos que é o mais comum sumo pontífice e o que que é o sumo pontífice? Esse título hoje usado pelo Papa era o título do imperador de Roma porque a expressão sumo pontífice é uma expressão latina e quer dizer o máximo construtor de pontes ou seja o imperador era aquele que ligava Roma ao mundo era ele que construía as pontes daí veio o ditado que todos os caminhos levam a Roma então o papado é o chifre pequeno da profecia agora no verso 25 nós lemos de que esse chifre pequeno ele tentaria mudar os tempos e a lei como que os tempos foram mudados? Como que a lei de Deus foi mudada? Ao olharmos hoje para a lei de Deus você percebe que o papado fez um ataque a essa lei e quando você pega a bíblia e faz uma comparação com o catecismo romano você vai descobrir três tentativas de se mudar na lei de Deus primeira tentativa vamos abrir a lei de Deus aqui os dez mandamentos êxodo capítulo 20 olha aqui na sua bíblia em êxodo capítulo 20 aqui você tem os dez mandamentos na íntegra como foram escritos por Deus nas duas tábuas de pedra entregues a Moisés no monte Sinai então aqui está êxodo o segundo livro da bíblia capítulo 20 quem achou a página e ajude 54 54 êxodo capítulo 20 na página 54 olha o que diz então o verso 1 então falou Deus todas estas palavras eu sou o Senhor teu Deus que tirou da terra do Egito da casa da servidão e aí então no verso 3 começam os mandamentos primeiro mandamento não terás outros deuses diante de mim quando você compara esse mandamento com o catecismo romano ele está igual vamos para o segundo mandamento não farás para ti imagens de escultura nem semelhança alguma do que há em cima nos céus nem embaixo da terra nem nas águas debaixo da terra o que acontece com esse mandamento no catecismo ele desaparece ele não está aí no catecismo não existe o mandamento proibindo adorar a imagem de escultura então segundo mandamento ele foi tirado é uma tentativa de tirar de mexer na lei de deus então já que tiraram o segundo o terceiro mandamento da lei passa a ser o segundo do catecismo e o terceiro mandamento da lei diz assim no versículo 7 não tomarás o nome do senhor teu deus em vão porque o senhor não terá por inocente o que tomar o seu santo nome em vão esse mandamento aparece no catecismo verso 8 lembra-te do dia de sábado para o santificar esse foi mudado no catecismo e no catecismo vai aparecer guardar domingos e festas e aí permanecem todos iguais só que a lei de deus acabou ficando no catecismo com 9 porque se tirou o segundo o que fizeram então pegaram o décimo e dividiram em 2 para voltar a ter 10 então quais foram as 3 mudanças que o chifre pequeno o papado fez na lei de deus exclusão do segundo mandamento que proibia adorar a imagem de escultura mudança do dia de guarda trocando o sábado pelo domingo e divisão do décimo mandamento em 2 foi assim que o chifre pequeno atacou a lei de deus e isso estava profetizado 600 anos antes de cristo quando daniel escreveu o seu livro e só veio acontecer nos primeiros séculos da era cristã cerca de 9 séculos depois de profetizado mário pastor aqui o versículo 8 diz lembra-te do dia de sábado naquela altura já havia sábado definido como sábado ou era o dia do descanso era o sábado o sétimo dia da semana nós estamos aí no sinai certo quando deus transcreveu a lei só que a lei como eu disse não surgiu no sinai ela sempre existiu e o sábado foi dado no jardim do éden se você lembrar de gênesis 2 verso 1 a 3 lá diz assim havendo deus terminado sua obra no dia sétimo descansou de sua obra nesse dia e abençoou deus o dia sétimo e o santificou porque nele descansou de toda a obra que como criador fizera então sábado foi dado para adão e eva ele foi quando a lei foi escrita lá estava o sábado então ele sempre fez parte da lei de deus e o sábado é o sétimo dia certo a contagem dos dias de semana começa a partir do domingo do primeiro dia da semana primeiro dia da semana a bíblia não usa a palavra domingo ela usa primeiro dia da semana segundo dia até o sétimo dia mas nós sabemos que o primeiro dia da semana no calendário romano ficou o domingo o sunday o dias domine também chamado pelos romanos então você tem o primeiro dia da semana é o domingo por isso segunda não sei como é o calendário em Angola é como o nosso no Brasil domingo segunda porque já houve o primeiro que é o domingo sexta que a bíblia chama de dia da preparação e sábado que é o dia de descanso ok porque isso de facto faz confusão porque há quem diga que sábado vem de Shabbat né que é dia dia de descanso segunda das interpretações e daí que vem este este litígio do sábado e não sábado ok a palavra sábado da língua grega sabat significa o sétimo dia da semana agora para o judeu um Shabbat é tudo aquilo que é descanso ele considera o sétimo dia da semana um dia de descanso considera uma festa religiosa um dia de descanso e é por isso que na bíblia você tem sábado semanal e sábado cerimonial os judeus tinham sete festas Páscoa Pães Asmos Primícias Pentecostes e em cada uma destas festas era também um feriado um Shabbat só que o judeu nunca confundia o Shabbat das festas com o Shabbat que é o sétimo dia de cada semana e até hoje eles observam isso milênios depois então não é essa confusão para o judeu ok então reprisando quais foram as três mudanças que o Chifre Pequeno fez exclusão do segundo mandamento divisão do décimo em dois e mudança do sábado para o domingo você entende porque o diabo odeia a lei de Deus porque é a base do seu governo a norma do seu juízo agora se eu tiro a lei de Deus o que acontece com o juízo se eu tiro e altero a lei de Deus o que acontece com o seu governo e agora eu pergunto por que que o diabo trabalhou principalmente no segundo e no quarto mandamento o que diz o segundo mandamento não farás para ti imagem de escultura não as adorarás nem lhe prestarás culto por que porque é um mandamento que leva a pessoa a adorar somente a Deus mas como chifre pequeno o papado quer assumir o lugar de Deus na terra ele quer ele ser adorado e você conhece a história na idade média quando os papas se consideravam deuses e queriam a adoração dos homens e eram tratados como deuses e por que o chifre pequeno atacou o quarto mandamento o sábado porque é o único mandamento da lei de Deus que ensina que Deus é o criador o mandamento diz claramente lembra-te do dia de sábado para o santificar porque em seis dias fez o senhor Deus céus a terra má e tudo que neles há então o quarto mandamento da lei de Deus é o único mandamento da lei que mostra que Deus é o criador e nós somos a criatura ele coloca-nos na relação devida com o nosso criador e o diabo odiando querendo estar no lugar do criador querendo ser adorado como ele sempre quis ele então mudou o sábado para o domingo mas para a nossa discussão de hoje o que importa é você perceber a importância que a palavra de Deus está dando a lei e o ódio que o diabo tem contra essa lei a tal ponto de atacá-la e na semana que vem nós vamos entrar em mais detalhes a respeito desse ataque à lei de Deus sabe por quê? porque o Mário começou a mencionar uma coisa interessante houve um momento que houve uma encruzilhada na interpretação bíblica e hoje você tem quem sabe 90% ou mais das religiões adorando a Deus no primeiro dia da semana e ignorando completamente o quarto mandamento essa é a discussão de semana que vem então por que é que nós vamos passar a adorar a Deus no domingo ou fazer desse um dia de descanso se nós não temos um único verso na Bíblia que nos dá tal orientação e se o mandamento é tão claro por que nós não devemos voltar ao cristianismo bíblico apostólico e ao exemplo de Cristo e do Antigo Testamento na observância do sábado mas esse é o tema da semana que vem antes de concluir vamos dar a palavra aqui a doutora Filomena nossa historiadora pastor eu com relação aos ataques à lei de Deus eu vou buscar algo que atualmente está em voga que é a teoria dos iluminados creio que já deve ter ouvido falar alguma coisa onde eles dizem que se Deus é alfa e ômega o 0 e 10 ou 1 e 10 o Deus deles é depois do 10 que é o 11 que dali vem toda aquela teoria do ataque da World Trade Center e tudo mais que vem ali e que o seu Deus o Deus adorado por essa por esse clube podemos assim chamar é Satanás e penso que isso tudo está ligado ao ataque à lei de Deus e é a nova forma porque toda toda a explicação que o pastor deu aqui é a forma antiga desde tudo que vem da Bíblia até aqui atualmente nós estamos numa fase social que temos as tiques a internet e que a nossa juventude na sua maioria não é cristã ou se é a cabeça está em uma confusão muito grande então cria-se neste meio de comunicação que é as tiques essa informação através dos iluminantes que existe um ser superior a Deus e que esse grupo de pessoas segundo se diz vão adorar não sei qual é o comentário que o pastor faz com relação a isso o comentário que eu faço é muito simples eu acho que quanto mais bíblico nós formos mais equilibrados seremos o pressuposto é muito errado você pega o número 11 para se referir a um Deus que vem posterior ao alfa e o ômega quando o apocalipse diz que Jesus é o alfa e o ômega ele está usando as duas letras do alfabeto grego que é a primeira e a última e o alfabeto grego não tinha 10 letras então veja o ômega é a última letra depois do ômega não tem outra e se você quiser a posição 11 não tem que ser o ômega tem que ser muito antes que você tem alfa, beta, gama, delta, épsons de zeta, teta, eta, eota, capa ou seja depois do capa é o lâmbida que seria a décima primeira letra então a teoria ela não se sustenta então eu eu prefiro partir do princípio de que a palavra de Deus é tudo aquilo que nós precisamos como revelação agora a melhor forma de você interpretar esse livro é você buscando casar a Bíblia com a história porque a história é o palco da atuação divina então quando você estuda a história os fatos que já aconteceram você começa a ver sentido na Bíblia e veja se eu tinha um leão em Daniel 7 que vai ser derrotado pelo urso e o próprio Daniel informa que o leão é Babilônia que também é a cabeça de ouro do capítulo 2 então quem é que é esse outro animal só pode ser a Medopérsia porque foi a Medopérsia quem venceu Babilônia com Ciro nós temos provas históricas para isso aí depois você tem a Grécia de Alexandre que venceu a Medopérsia isso está na história então a melhor forma de interpretar a Bíblia é você estudá-la ao lado da história agora o que mais tem hoje na internet são as teorias iluminadas para mim são distrações e qualquer jovem que quiser aprender a palavra de Deus a vontade de Deus ele até pode navegar no site cristão mas ele precisa apenas de um livro esse aqui o grande problema é que nós às vezes gastamos horas com a internet e não gastamos 10 minutos por dia com esse livro esse é o problema então nós estamos tendo uma igreja cristã cada vez mais desconhecedora da Bíblia isso é um fenômeno incrível e eu estou no Brasil a viajar vários estados e há momentos que eu encontro com jovens cristãos e eu faço duas, três perguntas sobre a Bíblia e eles não sabem nada não sabem nada então se nós não voltarmos para a Bíblia se nós não estudarmos esse livro nós seremos levados por qualquer corrente filosófica nós seremos levados por qualquer argumento então nós temos que ficar com a Bíblia e a Bíblia está dizendo o seguinte a lei de Deus foi atacada e se eu quero ser um cristão bíblico eu tenho que ficar com a palavra e entender na história quais foram essas mudanças agora para deixar o tema bem equilibrado eu já falei da importância da lei e do ataque agora a salvação humana depende da lei nós já vimos aqui que não pela graça sois salvos mediante a fé isso não vem de vós é o que? dom de Deus nós somos salvos é pela graça não de obras para que ninguém se glorie então eu volto nós somos salvos pela lei não somos salvos pela graça agora uma vez que Cristo me salvou o que vai acontecer? eu vou andar na obediência da lei então quando você diz assim para mim Cristo me salvou então você tem que demonstrar essa salvação em obediência à lei então repetindo o que eu já disse outras vezes no programa você não guarda a lei para ser salvo você é salvo para obedecer isso tem que ficar claro em nossa mente porque você acredita na salvação de um homem e de uma mulher que vive fraudando no comércio que vive mentindo que vive roubando que vive adulterando que vive desonrando pai e mãe você acredita na salvação dessa pessoa? as obras dela estão a evidenciar de que ela não foi salva de que Cristo não habita no coração dela porque quando Cristo habita o coração a minha vida vai estar em harmonia com a palavra o que importa para nós no estudo de hoje é ficar muito claro um detalhe a lei de Deus sempre existiu a lei de Deus é a base do seu governo a lei de Deus será a norma do juízo quando Deus for julgar cada ser humano e ela foi atacada pelo inimigo de Deus usando o papado para esta obra a grande questão é que a lei de Deus nunca perdeu sua vigência e quando eu viro as costas para essa lei qualquer um dos seus mandamentos eu estou virando as costas para o próprio Deus que em tábuas de pedra a escreveu então eu pergunto diante do conhecimento que nós estamos tendo hoje e Cristo só morreu na cruz porque a lei não podia ser quebrada porque a lei não podia ser alterada porque se a lei pudesse ser mudada ele não precisaria ter morrido na cruz ele morreu porque a lei dizia quem peca tem que morrer e ele pagou o preço porque a lei não pode ser mudada e esta lei é hoje para nós uma cerca de proteção porque todo aquele que obedece a lei ele está protegido pelo Senhor e o que você vai fazer agora diante desse assunto que decisão você vai tomar você vai entender como aprendemos hoje que a Bíblia ensina a vigência da lei de Deus vai procurar pela graça de Cristo viver isso na sua vida ou você vai dar as costas a esse ensino eu queria que você pensasse nisso e que o Espírito Santo te ajudasse a tomar a decisão certa pense nisso enquanto a gente ouve agora essa música eu já peguei peguei já caminhei já transgredi a sua lei não tenho mais o que fazer minha vida deponho em ti Senhor os meus caminhos facilitarão a minha vida foi sem valor tudo o que fiz não te agradava te suplico em contrição contrição perdoa perdoa o meu pecado Senhor por não confiar em teu poder não consigo andar sozinho por isso peço que pegues minhas mãos pois já peguei já caminhei já transgredi já transgredi a sua lei não tenho mais o que fazer minha vida deponho em ti em ti é minha oração é minha petição escuta escuta o meu clamor amém 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 o salmista davi orou ó quanto amo a tua lei ela é o meu prazer davi também sentia prazer em meditar na lei do senhor de dia e de noite e quando cristo veio sobre ele foi dito agrada a minha fazer a tua vontade ó deus a tua lei está dentro do meu coração a lei de deus é a base do governo é o fundamento para as verdades da palavra de deus e é o porto seguro da teologia quando nós buscamos servir a deus e sermos fiéis a sua palavra nós vamos nos deparar com o decálogo e todo aquele que procura pela graça de cristo observá-lo vai encontrar felicidade o desafio pra mim e pra você hoje é entender que a lei de deus está em vigência como sempre esteve e que é dever de todo homem como lemos em eclesiastes 12 observar essa lei porque por ela nós seremos julgados e pela graça de cristo nós podemos obedecer sozinhos impossível mas com cristo habitando no coração a obediência torna-se um fruto por isso que a lei não salva porque ela expressa quem está salvo e quando cristo habita o coração o resultado natural é a obediência vamos orar para que deus nos ajude para que o espírito santo nos dessa consciência e nos faça crer nessa verdade Pai Santo obrigado porque temos em tua palavra uma clara orientação nos ajuda a viver e praticar os ensinos da tua palavra ajuda-nos a conhecermos a tua vontade demonstrada claramente na lei e a despeito do ataque que foi feito a esta lei que nós permaneçamos leais ao Senhor tome conta de todos nós e nos abençoa é a nossa oração em nome de Cristo amém semana que vem nós vamos nos reunir mais uma vez para aprofundar um pouco o estudo sobre o ataque à lei de Deus eu te espero semana que vem que Deus o abençoe e até lá amém